Música Meu nome é José Nascimento Nunes Cavalcante. Meu tipo de trabalho artesanal são feitos de madeira, tinta e arames. Música Esse trabalho de artesanato começou quando eu me influenciei através de eu ter trabalhado na aeronáutica e ter trabalhado com aviação. Então, desde criança também eu já tinha muita encenação por aviação. E daí eu comecei, quando eu dei baixa eu vim embora para casa, aí começou a me inspirar a vontade de fazer trabalhos artesanais mexendo com a aviação. Música É que eu faço ela com bastante carinho, muito prazer de ter assim a demonstração para todos e que todos venham admirar o meu trabalho, que é um pouco difícil de fazer, mas muito bem coerente para aqueles que interessam também na sua arte e querer se aprimorar num trabalho tão bom quanto a arte de artesão. Porque além de eu ter trabalhado com o produto, com o qual eu faço esse trabalho, já trabalhei também com o próprio produto que é o avião de verdade. Isso aí me trouxe muita inspiração. Música A importância é no saber usufruir daquilo que geralmente a mente pede, que é para ser feito, né? É uma coisa bonita, bem feita, uma coisa para você ter na sua casa e com admiração. Além dela ter um grande fundamento na minha vida de quando eu tinha meus 18 anos, sempre era servir à pátria. E dentro desse servir à pátria, me veio no âmbito da minha inteligência procurar o lado que justamente eu queria mexer, que era do lado da aviação, que é servir na aeronáutica. E por isso, deu tudo certo e eu fui servir na aeronáutica. Entrei no ano de 71, saí em 73. Daí então, eu passei muitos anos, bastante anos trabalhando numa banda de música, não deu certo, parei. Aí eu comecei a mexer no ramo artesanal, que é a aviação. Me trouxe muita inspiração, eu acho muito bonito. Eu agradeço muito em nosso Brasil ter uma indústria de aviões nacionais, que está sendo primeiramente dito por todo mundo que são os melhores. Muito e acho muito bom que a Embraer faça o seu trabalho, o seu desempenho logístico, de um dia ser o primeiro país do mundo em aviações.